Hoje Eu, por exemplo, entreguei um pedaço do corpo Tudo que em troca pedi Foi razão pra viver E eu fiz por merecer Eu não reclame até Sei que não adianta Bebo a saúde no pote Dos desiludidos Canto o amor Que ainda resta e o verso me fala Que quem fez mal aqui paga E alguém vai pagar Tem gente pra cobrar Vou-me embora Tá na hora Deixo como está Fecho a casa Crio asas pra voar Vou-me embora Tá na hora Deixo como está Eu não reclamo e até Sei que não adianta Bebo a saúde no pote Dos desiludidos Canto o amor Que ainda resta e o verso me fala Que quem fez mal aqui paga E alguém vai pagar Tem gente pra cobrar Tem gente pra cobrar Tem gente pra cobrar Deixo como está Fecho a casa Crio asas pra voar